Pronto, terminei! Uau! Eu tô melhor do que antes! Obrigado, Tim! De nada! Certo, Roy, é você! Sim! Vou pintar você rapidinho! Obrigado, Tim! Agora é a vez da Amber! Mas, Jim, essa cor não é vermelha? Claro! Sem tinta vermelha, eu não conseguiria fazer a rosa! Olha aqui! Misturando a tinta branca com a vermelha... Tcharam! Fica a rosa! Nossa, mas que legal! Vamos lá! Nove em forro! Obrigada, Tim! Agora é a minha vez! Preciso pintar você de verde, então! Se eu misturar amarelo e azul, tenho verde! Assim! Ótimo! Está pronto? Não! Acabou a tinta! Não tenho mais tinta amarela! O quê? Mas você ainda não terminou! Tem razão! Não se preocupe! Vamos encomendar mais tinta na loja! Como? Mas você não tem nada! Bom, por favor, me avise quando estiver no estoque! O que foi, Jim? Sinto muito, Ellie! Mas muita gente procurou tinta amarela hoje! Não tem mais na loja! Ai, não! O que eu vou fazer? Você vai ter que esperar até amanhã! O quê? Mas eu não posso andar por aí desse jeito! Isso é horrível! A culpa é toda minha! Preciso de ajuda! Se acontecer alguma coisa com a Leite, eu não sei o que vou fazer! Pode deixar, Kleene! Ela vai ficar bem! Roy? Desliga a força! Assim a máquina vai parar! Certo! Força cortada! Ellie, vamos usar o detector! Entendido! Pronto! Achei! Ela está presa em uma pá! Vamos logo, antes que ela se machuque! Polly, nós temos que desmontar a máquina! Boa ideia! Amber, por favor, tire a gatinha depois que o Roy e eu desmontarmos a máquina! Ellie, vigie onde ela está! Entendido! A gata ainda está lá! Paradinha! Tudo certo, Polly! Tudo bem! Então vamos erguê-la! Roy, está pronto? Estou! Está tudo bem! Eu vou tirar você! Leite! Shhh! Quieto! Ela está com medo! Precisamos ter muito cuidado! Um movimento errado e ela vai fugir! Olhem lá! Pequena Leite! O que é que nós vamos fazer agora? Podemos lhe dar algo que ela goste muito! Eu faço isso! Shhh! Olha, Leite! Eu trouxe o seu favorito! Está tudo bem! Pode sair! Oi, Leite! Oh! Oh! Como puderam fazer isso? Mas eu vou arrumar! Eu vou deixar isso perfeito! Ficou lindo! E aí, Mickey! Ah! Spooky! Ah! Se alguém tentar estragar meu concreto, vai se arrepender! Ah! Tem alguém vindo destruir o meu lindo trabalho! E aí, Mickey? Tá tudo bem? Cuidado! Tome cuidado! Qual o problema, Mickey? Dê meia, volta e sai daqui e não volte mais, entendeu? Tá legal! Eu não vou descansar enquanto o concreto não secar! Eu tô com muito sono! Acho que eu cochilei! O quê? O que é isso? Eu não consigo me mexer! Nossa! Fica calmo, Mickey! A gente vai te ajudar! Tá bom! Tá totalmente preso! O quê? Estou preso mesmo? O meu lindo concreto me traiu! Foi isso? Calma, Mickey! Vamos tirar você daí! Roy, vamos quebrar o concreto em volta dos pneus! Deixa comigo! Tudo bem, vamos começar! O Lee, acho que estamos quase lá! Tudo bem, agora vamos todos trabalhar juntos e tirar o Mickey desta confusão! Falou! Muito bem, pessoal! Quando eu disser três! Um, dois, três! Tomem cuidado! Aqui tá bom! Agora, vamos atraí-las com as luzes e pegá-las com nossas pinças! Estão prontos, Camp e Senhorita Belly? Sim! Ao trabalho! Vamos salvá-las, meninas! Eu espero que isso funcione! Rápido! Ela está em mim! Pronto! Finalmente a salvo! Saia, por favor! Por favor! Oh! Polly, a lagarta na sua cabeça! O quê? Na minha cabeça! Polly, eu cuido disso! Pode deixar! Pode deixar, Roy! Eu faço! Olá, mocinha! Com licença! Estão todas de volta! Bom trabalho, Polly! Então, há quanto tempo tem medo de insetos? Ah, bastante tempo! Eu ajudei a tirar um gato de uma árvore uma vez e um bando de lagartas caiu em mim! Eu acho que começou bem ali! Então, é por isso que você tem medo de insetos? Sim! Mas, na verdade, essas lagartas não fazem nenhum mal para nós! Muitas delas são fantásticas e podem ajudar muito! Talvez, se lembrar que elas são apenas bebês, você não vai sentir medo! Na verdade, depois desse resgate, estou achando que superei o medo! Que pena! Eu estava afim de tirar sarro de você por um bom tempo! É, parece que superou com facilidade! Polly! Na sua cabeça! O quê? Tira, tira, tira! Ah, Polly! Eu acho que você ainda tem medo! Você está brincando comigo? Ai, já é demais! Tira, 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 tira! Vamos lá! Está na hora da Operação Festa Surpresa do Haley! Vamos lá! Agora! Por que está tudo escuro? Polly! Amber! Ei, Rai! Cadê todo mundo? Juan? Haley, é você! Spooky! O que aconteceu? Ah, Haley, ainda bem! Spooky, o que foi? Surpresa! Feliz aniversário, Haley! Uau! O Haley é um bom companheiro! O Haley é um bom companheiro! O Haley é um bom companheiro! Que legal, gente! Ninguém pode negar! Feliz aniversário, Haley! Nossa, gente! Eu sabia que iam se lembrar! Vai, Haley! Assobre as velhinhas! Obrigado, gente! É hora do presente de aniversário! Opa! Para mim? É só para você! Vamos lá! Abre logo o presente, Haley! O que será que eu ganhei? Espera! Espera um pouco, gente! Fechem os olhos! A surpresa é para todo mundo! É sério? Então tá bom! Vamos fechar os olhos! Uma hélice iluminada! Ninguém vai esquecer mais o aniversário do Haley se ele estiver com isso, certo? O que foi? Você não gostou do presente? Eu adorei! Eu só quero dizer que eu não preciso de presente desde que eu tenho amigos tão maravilhosos! Tá bom! Então está dizendo que não gostou do presente, né? Não, Jim! Eu achei lindo! Pois é, Haley! Nós amamos você! Não imaginamos a vida sem você! Nós amamos o Haley! Hoje é o dia mais feliz da minha vida! É! Obrigado, amigos! É!